Bom, quando a gente fala de micro-momentos, acho que o próprio consumidor, ele deixa os rastros, né? Porque ele está buscando. Então, acho que o grande desafio da empresa é entender o que, de fato, o consumidor procura, como ele procura, em qual canal ele procura e qual o conteúdo que a gente tem de gerar. Hoje, o que a gente percebe muito no mercado é muita empresa focando em venda, 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 venda o tempo todo. Então, o consumidor chega lá e fala, ah, qual é o melhor smartphone do mercado? Aí você vê todo mundo, compra agora, compra agora. Eu tenho o melhor, compre. Mas não, entregar um conteúdo, mostrar o porquê que, de fato, nós temos o melhor, mostrar um comparativo, você atender, de fato, essa demanda do usuário. Aí, quando a gente fala de micro-momentos, você tem inúmeras formas de se trabalhar. Então, você tem o famoso how-to. A pessoa compra o seu produto ou, antes de comprar, ela pesquisa como funciona, como que o produto funciona, o que ele faz, como ele vai me ajudar. Então, esse é um conteúdo que é muito importante para a empresa produzir ali um vídeo, de estar no YouTube, estar no Facebook, estar em todos os canais digitais, ter dentro do seu ambiente também esses vídeos de how-to, porque ela vai ajudar tanto no pós-venda, depois que a pessoa comprar, para ajudar numa instalação, quanto no pré, para mostrar o quanto que um produto é importante para resolver um problema que aquele consumidor tenha. Então, acho que o consumidor, ele deixa os rastros. Basta a gente entender e entregar o melhor conteúdo para ele. Como estratégia, acho que eu acabei respondendo já, né? A gente entender o que esse consumidor quer e utilizar dos canais que hoje já existem. Não tem muito segredo, né? Então, é você estar presente no search, principalmente no celular. A pessoa vai pesquisar, ela vai perguntar. Então, a gente tem que aparecer ali com o conteúdo. Estar no YouTube, estar no Facebook, estar em todo esse ambiente digital, reclame aqui, etc., que são os locais que as pessoas pesquisam para saber se aquele produto funciona, pesquisam para tirar dúvida, pesquisam sobre o segmento. Então, a gente consegue entregar isso para o consumidor de uma forma eficiente e com uma boa métrica, uma boa mensuração. Uma coisa que eu falo muito é, se você gerou conteúdo de how-to, de dicas, seja o que for, coloque uma tagzinha e faça o retargeting depois, porque você está atendendo ele, mas continua a conversa com o objetivo final que é vender. Legenda Adriana Zanotto